E aí rapaziada, beleza galera? Voltando com mais um vídeo aqui pra vocês galera Aqui tá a nossa tarrafinha, tô fazendo ela aberta, você pode ver galera A nossa tarrafinha aí no nosso canal Já tá grande galera, a tarrafinha tá quase corte o palmo já E o seguinte galera, você que tá começando agora a fazer tarrafa e a iniciante Eu vou dar uma dica legal pra vocês aí galera, de como fazer o nó e da forma que eu faço galera E você tentar fazer, você com certeza vai conseguir também Vou mandar o câmera aproximar aqui galera, pra mostrar o seguinte a vocês aí né Da forma que eu faço, aqui ó Aproxima bem aqui perto da mão Então galera, veja bem, aqui tá minha mão né A linha tá aqui ó, certo? Da forma que eu faço é assim ó Vou pegar a primeira malha, a malha, vou pegar uma malha, olha Peguei a malha Vou trazer agora pro malheiro né, pra paleta aqui ó Segurei com o dedão aqui, segurei e apertei, que é modo de não frouxar Tá vendo esses dedos aqui embaixo ó, esses dedos embaixo eu vou segurar a linha que vai subir né Vou segurar ó, subir com a agulha, aí passei aqui, pegando as duas pernas Passei uma e passei duas de novo aqui, de novo, no mesmo lugar Vai ficar assim ó, tá vendo? Vai ficar assim ó Aí agora galera, aqui onde eu segurei a linha com os dedos embaixo, aí eu vou passar o bico da aguia aqui ó E vou acochar o nó, puxei, esse nó não corre galera É nó bom, não corre não esse nó não, de novo ó Peguei a malha, peguei a malha, trouxe pro malheiro Segurei com o dedão, aqui esses dedos aqui embaixo Segurei a linha, aí a aguia sobe aqui ó Pegando as duas pernas, uma Duas, e passou o bico da aguia pro dentro aqui ó Puxou, acochou, tá feito o nó, tá feita a malha Por que galera, que você foi iniciante pra aprender dessa outra forma aqui ó É mais complicado pra vocês né Aqui ó, por exemplo Assim galera, peguei por cima né Olha, aqui ó Aí se você for fazer assim ó Assim galera, segurando assim ó Pra jogar a aguia, a linha pra lá é mais complicado galera Você tem que segurar aqui assim ó Jogou ó Aí um, dá o primeiro nó né Segurou de novo ó E deu o segundo nó né Então assim é mais complicado galera Pra vocês que tá iniciando é mais complicado Eu mesmo não tenho o costume de trabalhar assim não galera O meu jeito de trabalhar é diferente né Então o meu jeito de trabalhar é assim não galera O meu jeito de trabalhar é diferente né Então o meu jeito de trabalhar é assim ó Segura assim, peguei a agulha, apertei Segurei aqui embaixo ó Aí, um, dois Acochei o nó Um, dois E assim vou em diante galera, assim ó Lingeirinho, ligeirinho Olha aí ó Da forma que eu trabalho é assim galera Lingeirinho, ligeirinho Certo? Esse é o meu ritmo mesmo de trabalhar galera Não é porque eu tô fazendo ligeiro não, é o meu ritmo mesmo É o meu ritmo mesmo Depois que a pessoa pegar a prática galera Trabalhar assim É ligeirinho Aí ó Certo? Essa tarrafa eu tava trabalhando com ela Com esse nó aqui galera Peguei Aí eu dava um Um nó e dava outro nó por cima né Pra segurar Aí ficava dois nó Um em cima do outro Mas porém Esse nó aqui que eu utilizo Pra fazer minhas tarrafas também Dessa forma É Eu demoro mais um pouco Pra tecer a tarrafa né Então Pra eu tecer uma tarrafa mais ligeira Eu tenho que trabalhar nesse outro nó aqui galera Que eu gosto de trabalhar Um Doi E terço Olha Um Doi Aí ó É ligeirinho galera Então eu sou mais acostumado A trabalhar com esse nó Esse daqui Mas porém Eu trabalho também Com esse outro nó Drogo também Um doi Um doi Eu já fiz muito tarrafa com esse nó também galera E fica um acabamento Bem no grauzinho Então é isso aí galera Aí ó A tarrafinha Mais uma vez Tá aberta galera A tarrafa Tô fazendo ela toda abertinha Certo? Você pode ver aí ó Então é isso aí galera Espero que vocês Gostem desse vídeo aí né Se inscreve no canal Pra dar essa força É Vou ensinar a vocês Como é que se faz crescente também Vou botar uma